Ministério da Educação se implementa a fraternidade humana e o currículo ensino-aprendizagem da Escola Síria e Atina, Rio de Janeiro, Rua, Rony Luresinem. O objetivo principal inclui desenvolvimento com o conhecimento científico no linguístico, além de fortalecimento da competência nesse pensamento analítico crítico, criatividade e comunicação na valorização das tradições culturais, foca ali o introdução da disciplina fraternidade humana, moral e ética, deve inspirar e ensinar o Papa Francisco no sacerdote muçulmano Al-Jarnian, na promoção de paz e na convivência harmoniosa. Dir Ministro da Educação, Dulce de Jesus, Conselho Ministro, aprova no currículo Fraternidade Humana para o Ensino-Aprendizagem, mas também dá o Ministério da Educação para a preparação para a matéria didática, que também tem que se inscrever no Rony Luresinem, mas o que foi implementado. A documento de Fraternidade Humana, que também é o Ministério da Educação, incluindo a disciplina e o ciclo terceiro ensino básico no 7º, 8º e 9º ano, agora é o processo, decreto lei e nós, e você acompanha com a sua excelência, o Presidente da República, nós, relata e dá-lhe a sua santidade. E a implementação progressivamente. E agora é o decreto lei e depois se preparam materiais didáticos, tem que ralar o guia dos professores, guia dos alunos, depois ralar a formação dos professores, pelo menos no ano 2026 da Belharuona. Implementação do seu currículo Idené se promove a abordagem inclusiva Ida, com nova diversidade, além de introduz elementos inovadores a nessa literacia digital, no moristia, físico, no mental. Equipa Cobertura, GEMEN. Equipa Cobertura, GEMEN.